Janaka disse Onde estão os elementos, o corpo, os órgãos, a mente? Onde está o vazio? Onde está o desespero? A minha natureza é uma clareza transparente. Onde está a escritura? Onde está o autoconhecimento? Onde está a ausência de mente? Onde estão o contentamento e a ausência de desejos? Eu sou desprovido de senso de dois. Onde estão o conhecimento e a ignorância? Onde está o eu? Onde está isso? Onde está o meu? Onde estão a escravidão e a libertação? O eu não tem atributos. Onde está o desdobramento do karma? Onde está a liberdade em vida ou mesmo a libertação na morte? Há apenas um. Onde está o fazedor ou desfrutador? Onde está a origem ou fim do pensamento? Onde está o conhecimento direto ou refletido? Onde está o mundo? Onde está o buscador de libertação? Onde está o contemplativo? Onde está o homem de conhecimento? Onde está a alma em escravidão? Onde está a alma desperta? A minha natureza é unidade. Onde está a criação e a destruição? Onde estão o fim e os meios? Onde está o buscador? Onde está a realização? Eu sou um. Onde está o conhecedor? Onde está o conhecer? Onde está o conhecido ou o próprio conhecimento? Onde há alguma coisa? Onde não há nada? Eu sou consciência pura. Onde estão distração, concentração, conhecimento ou ilusão? Onde está a alegria ou tristeza? Eu sou quietude. Onde está o relativo? Onde o transcendente? Onde está a felicidade ou a miséria? Eu sou desprovido de pensamentos. Onde está a ilusão? Onde está a existência? Onde está o apego ou o não apego? Onde está a pessoa? Onde está Deus? Eu sou consciência. Onde está a atividade ou a inatividade? Onde está a libertação ou escravidão? Eu sou eterno, indivisível. Eu sou só o eu. Onde estão os princípios e as escrituras? Onde está o discípulo ou o instrutor? Onde está a razão para a vida? Eu sou ilimitado, absoluto. Onde está a existência ou a inexistência? Onde está a unidade ou dualidade? Nada emana de mim. Nada mais pode ser dito. Nada mais pode ser dito. Amém.